Música Margarida, farmácia Alves, Humberto, farmácia Pagujar do Robério, Mercearia por Lucas, Grupo de Casais, SCC, Agência Penha, Organização por Mano Matos. Música Margarida, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves. Margarida, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves. Margarida, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves. Margarida, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves. Margarida, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves. Margarida, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves, Humberto, farmácia Alves. Amém. 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 Amém.